E vai ter emoção, porque atenção hein, vou começar o programa já arrasando pela primeira vez na televisão brasileira. A gente vai mostrar aqui no programa da tarde com exclusividade, as gêmeas, o casalzinho, as duas meninas do casal Natália Guimarães e Leandro do KLB. É isso aí Brito, eu fui na casa da Natália e do cantor Leandro e olha eu bati um papo delicioso com eles. E pela primeira vez, como o Brito disse, pela primeira vez na televisão eles mostraram as lindas gêmeas da Kiara e a Maia. Olha, foi demais, foi muito divertido e você que vai ser mamãe igual a Ana Hickman vai aprender muito com a Natália. Acompanhe. Conforme acompanhamos no programa da tarde, no reality Agora Somos 4, Natália Guimarães estava grávida de gêmeas de seu casamento com Leandro. A gêmeas Kiara e Maia nasceram em agosto deste ano e agora eu fui até a casa da Natália e do Leandro visitar essa linda família. Hoje o Tice em Família vai ser muito especial, gente. Eu estou aqui ao lado desse casal maravilhoso, Natália Guimarães e o Leandro e com essas coisinhas mais fofas do mundo, a Kiara e a Maia. Gente, mas me conta, você acha que a Kiara parece mais com quem e a Maia? Porque dá para ver que elas são bem diferentes, né? São, então. A Kiara é a minha cara quando eu era pequenininha. Tem até fotos de bebê. Gorduchinha assim, com essas bochechas gostosas. Gorduchinha, bochechuda. E a Maia é branquinha, né? Mais puxada para a família do Leandro mesmo. É verdade, parece com o Leandro mesmo. Uma morena e uma loura. Vem cá com a Tietia, vem. Vem com a Tietia. Tietia tem jeito. Vamos ver se a Tietia ainda tem jeito, né? A Rafa já está com quatro aninhos. Ó, Tietia tem jeito, é que você parou de reclamar mesmo. E a personalidade delas, é muito diferente? É diferente também. A Maia, você está vendo que ela está mais emburradinha, né? Ela já é sempre assim, mais emburradinha. Não, não, não. E a Kiara não. A Kiara, você conversa com ela, quando ela se sente à vontade, ela abre aquele sorriso. E como que é a sua rotina hoje aqui com elas? Elas estão com três meses, né? Quase quatro. Uma semana só para fazer quatro. Como que é a rotina? Então, no começo era mais complicado, né? Porque com duas e a gente não tinha muita mãe ainda, a gente ficava com aquela preocupação. Não tinha, eu não tenho ainda. Ah, o Leandro é um paizão. Ele está sempre do lado, sempre ajudando, mas na hora de mamar, quando choravam as duas, ele ficava desesperado, não sabia o que fazer. Aí era mais complicado. Mas sempre que eu posso, eu prefiro ficar grudada nelas. E você, Leandro, o paizão? Não, continua normal. A gente acabou de gravar o nosso novo CD, que a gente deve lançar depois do carnaval. E é bom, porque elas faziam parte do disco, né? Inclusive tem uma música nesse novo disco, a Com a Mamãe. Que é uma homenagem exatamente às duas. Agora, vem cá, e o susto, enquanto você descobriu que você estava grávida de gêmeos? Como foi? Primeiro que a gravidez foi inesperada, né? Sim. E como que foi isso? Acho que o susto foi maior quando eu descobri que estava grávida. Até porque eu não estava aqui, nem em BH, com a minha mãe, estava trabalhando, estava fazendo rota do verão para a Record também, viajando por todas as praias do Brasil. E eu chorava e ria ao mesmo tempo, eu achei maravilhoso, porque quando eu era pequena, eu falava que queria ter gêmeas. Ah, é? Eu não queria ter uma filha só, eu queria ter menina. Porque você é filha única, né? É, eu não queria ter uma só, porque eu queria que tivessem irmãos. O que você acha que mudou na sua vida hoje? Minha vida praticamente continua a mesma. O que mudou é que agora a gente descobre o que é o amor de verdade, né? Depois que você tem filho, você descobre o amor infinito mesmo. Você é totalmente incondicional, você não mede esforços para fazer o que for possível, para tentar dar o melhor para elas e que elas sigam o caminho correto. Então, vamos lá conhecer o quartinho dela? Vamos lá, o quartinho dela. Vamos lá, que a tia Tice quer conhecer seu quarto. Depois de um papo gostoso no jardim, fui conhecer o quarto das meninas. Que legal, meu quartinho. Nossa, olha que lindo, gente. Quarto de princesas. Quarto de princesas. Gente, que coisa linda. Vocês escolheram juntos? Sim. É? Eu estava junto, mas eu não escolhi nada. Não, mas você gostou. Gente, olha isso. Essa borboleta é de uma stylist lá de Minas. Nossa, maravilhosa. Que é escato e mandou para a gente o presente para fechar. Antes delas nascerem, o quarto estava mais ou menos pronto. Alguns detalhes não tinham, mas ele estava mais ou menos pronto. E eu dormia aqui para ver, imaginando já, nem sabia como era o rosto delas. Ah, ele está com isso aí. Que fofa, gente. Agora, como que é a rotina? Elas dormem, assim, tem horário para dormir, horário para comer. Como que é a rotina delas? Então, no começo, né, mama e dorme. Mama e dorme, de três em três horas. Agora, elas estão ficando mais acordadas durante o dia. Então, a gente tem que ficar entretendo elas mesmas. A menina é muito louca com o pai, hein? Dizem isso, né? É uma loucura. Dizem não, é verdade. É verdade. É verdade. Está vendo, mamãe? Viu, mamãe? A gente tem que ter um menino. Eu não acredito. A gente tem que ter um menino. Olha aqui, olha, a Maia já vai dormir, ó. Ela já abriu o bocão várias vezes. Coisa mais fofa. Olha, olha, olha a mamãe. Você gosta de colocar, por exemplo, elas vestidinhas iguais? De vez em quando eu gosto. Porque tem aquela coisa de que cada uma tem que ter essa personalidade, tem que se entender, né, como uma pessoa só. Enquanto você mostra, tá? Eu vou cuidar dela sozinha. Isso. Mostra o paticinho. O armário. Tá bom. Fica à vontade. A Natália foi me mostrar o armário de roupinhas das bebês. Como são duas menininhas, são muitas roupinhas. Ah, tem um monte de coisa igual aqui. Tem muita coisa. Olha isso. Olha. Olha. Coisa mais fofa. Olha isso, gente. É muito peruinha. É demais. Fala, Cicê. Foi um presente também da tia Fátima. Que pegou uma pedrinha por pedrinha. Esse casaquinho aqui é especial porque foi meu. Ah, é? É. Usei quando era... O vestidinho não, só o casaquinho. Que legal. Sua mãe guardou pra... Guardou. E aí, quando começar a servir, a gente vai colocar nelas também. Que fofo. E onde elas tomam banho? Deixa eu ver. Vamos ver a banheirinha delas. Banheirinha. Troca aqui. E elas amam banho, amam. E ginástica, você já voltou a fazer? Sim, tô fazendo pilates. Comecei a fazer uma musculaçãozinha bem de leve. Mas o pilates eu tô achando bacana. Mas aí você malha aqui mesmo? Em casa? Não, eu tenho um lugar que eu vou fazer. E aqui eu faço caminhada. Porque aqui a chácara flora é enorme, né? Tem três quilômetros de pista. Então eu vou passeando, embaixo as árvores. É gostoso. Então vamos lá, porque tá chorando o neném lá. Não sei se o Leandro tá dando conta ali, não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá ver se o Leandro conseguiu cuidar das duas ao mesmo tempo. Tarefa difícil. Você deu conta do recado? Eu tava ouvindo alguém falando aí. Tá berrando. Fala pra mim. Você tá conversando com a chatice? Tá conversando com a chatice? Tá me chamando? Estava no horário de dar banho na Maia. E eu, claro, acompanhei tudo. Bom, agora a Maia vai tomar banho. E o papai Leandro falou que ele é super bom nisso, é verdade? Não, não foi. Eu tô achando que eu vou ter que pagar, porque seu pai mentiu, ele não sabe fazer nada, entendeu? Não, eu vou ajudar a assistência, ó, que tá sujo. Segura aqui no ar, eu vou aí. Segura aqui. Que delícia, hein? Que delícia, Maia. Ela gosta. Tá calor hoje, fala, Maia. Tá calor hoje, né, bebê? Ai, gente, agora sim, né? As duas estão vestidas iguais, olha que fofas. Eu já sei, se vocês quiseram colocar uma roupinha diferente pra eu não confundir, é isso? Agora já aprendeu? Não, agora eu já sei que é a Maia e a Kiara. A Kiara é mais buchechuda e mais moreninha. Isso. E a Maia é mais loirinha e mais magrinha. Muito bem. Vamos dar uma volta, então? Vamos passear. Calor, vamos dar uma passeia. Vamos passear? Vamos passear? Vamos? Roupinhas trocadas. Vamos, então, dar um passeio e bater um papo no lindo jardim da casa do Leandro e da Natália. Como que você vê hoje o Leandro como pai? Você foi muito carinhoso mesmo. Então eu imaginava que ele seria um paizão, só que ele tá se superando, ele tá sendo melhor ainda do que eu imaginava. Obrigado. Porque além de tudo tem aquela preocupação, né? De estar sempre ali, de qualquer chorinho, ele já vai, vai, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. E fora o carinho, né? Ele é muito carinhoso e comigo também, ele tá mais carinhoso ainda. E fala, e você? Como que você vê a Natália, a mãe? Ela não poupa esforços, não, não, ela não deixa de ir em qualquer lugar pra ficar com as filhas. Mas você vê que ela tem uma dedicação, assim, imensa. E eu acho muito bonito isso. E eu vou finalizar essa matéria maravilhosa aqui com essas duas gostosas no meu colo. Gente, é bom demais, né? Olha, parabéns, Natália. Obrigada. Parabéns, Leandro, adorei, viu? Amei ter sido recebida, assim, por vocês. Elas adoraram você também. Eu também adorei, gente. Elas estão quietinhas, a mais do que estão comigo, né? Acho que eu tô pronta pra outra, hein? Adorei visitar a Natália e o Leandro. Olha, eles são muito simpáticos e queridos. E, claro, a Kiara e a Maia são lindas de viver e estão cheias de saúde. Até a próxima. Você podia estar grávida de gêmeos também, não é tão bom? Dar um peito não a hora, outro não, dar banho não, né? Minha filha, se eu tô grávida de um, é enorme, com meus peitos explodindo. Se eu queria que eu tivesse dois, eu ia parar onde? Eu não passava na porta. Não, passava sim. Mas deixa pra mim, então, tá? Eu faço uns gêmeos daqui a pouco. Peraí, vem cá. Olha que coisa linda a Maia, gente, tomando banho. Olha, tá vendo isso aqui? Olha minha blusa, eu não consigo fechar o botão. Não é excesso de gostosura. Eu tenho que usar top embaixo. Eu passei do 44 pro 50. Tudo bem, mas você tá grávida. Tomara que eu fique com 80, mas que grávida de gêmeos. Imagina, Alexandre 1 e Alexandre 2. Não ia dar conta, eu não ia passar. Não, não ia dar conta, então tá. Então você faz outro rapidinho, tá? Alexandre, calma, filha. Fica calma, fica calma. Mamãe tá aqui. A Tice quer ser titia de vários filhinhos da Ana. Não, o que eu tô vendo nessa matéria que eu vi aqui, que a senhora tem muito jeito. Tô vendo que tá afim de ter mais um Enem. Podia fazer logo a namorada do meu filho, né? Podia, né? Só me arranja o marido. Eu te ajudo essa parte aí, se for necessário.